Olá, estamos de volta ao vivo com o Bem Viver. O assunto de hoje é o AVC, acidente vascular cerebral. Quem tá aqui comigo é o doutor Leonardo Brandão, ele é chefe da Neurologia lá da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto e professor da Escola de Medicina da UFOP. Doutor Leonardo, a gente explicou um pouquinho os sintomas, o que é o AVC pras pessoas e a pessoa chegou no hospital, qual que é esse tratamento? O que é feito com essa pessoa que tá com essa suspeita de AVC? A gente tem, na verdade, duas linhas de tratamento, por assim dizer. O tratamento que é considerado padrão ouro, que a gente infelizmente ainda não consegue oferecer aqui em Ouro Preto, é o que a gente chama de trombólise. Você vai administrar na veia do paciente uma medicação que vai dissolver aquele trombo, aquela obstrução na artéria, desde que obviamente seja uma isquemia. Se for uma hemorragia, você não pode fazer. A gente tem toda a estrutura adequada que me falta aqui pra poder trombolizar a neurocirurgia. Eu não tenho neurocirurgião aqui ainda, porque uma das complicações é o paciente sangrar e eu tenho que pedir pra operar pra drenar aquele hematoma. O que a gente faz hoje em dia, que é muito eficaz, é o seguinte, é controle de fator de risco. O paciente chegou pra mim, é hipertenso, eu vou controlar a pressão dele adequadamente, se ele é diabético, eu vou controlar adequadamente o diabetes, vou hidratá-lo, vou nutri-lo adequadamente. Ele já vai começar precocemente a fazer a reabilitação. O que que é isso? Então o fisioterapeuta já vai começar a avaliar e começar a fazer os exercícios. O fonoaudiólogo, se for o caso, já vai começar a avaliar se ele tá conseguindo engolir, se ele tá conseguindo falar. Ou seja, o tratamento do AVC, quando o paciente chega no hospital, é um tratamento multidisciplinar. São vários indivíduos, são vários especialistas diferentes que estão envolvidos. Isso aí conduzido pelo neurologista. Capitania, como se fosse uma equipe, e quem quer o capitão da equipe ali é o neurologista, mas é uma equipe toda grande que tá imbuída do desejo de botar aquilo ali pra funcionar. Então ele pode, por exemplo, sofrer o AVC, tá no hospital, mas tá extremamente consciente, conversando, não necessariamente ele vai passar mal e vai ficar desacordado. Não, não necessariamente, não necessariamente. Existem muitas nuances, né? Tem pacientes que chegam muito graves, infelizmente, vão até pra terapia intensiva, vão pra UTI. É aquele paciente que tá em coma, é o paciente que vai necessitar de ventilação mecânica, que o paciente vai necessitar de medicações pra fazer com que a pressão dele fique mais alta um pouquinho, porque a gente também não pode ser muito agressivo no tratamento da hipertensão, a pressão não pode baixar demais. Então tem uma série de condutas e protocolos que tem que ser tomados pra gente conduzir adequadamente o paciente no hospital. Mas o que eu volto a frisar é que o mais importante é que quanto mais rápido ele vai pro hospital, pra ele receber o tratamento adequado, melhor. Em questão de cirurgia, eles também têm que passar por cirurgias em alguns casos? Geralmente, alguns pacientes que têm grandes hemorragias cerebrais, o problema da grande hemorragia cerebral é que ela vai aumentar muito a pressão dentro da caixa craniana, né? A gente tem que lembrar que o crânio é uma caixa, ele não tem abertura nenhuma. Então, se eu tenho alguma coisa ali que tá em excesso e aquele excesso é o sangue, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que muitas vezes encaminhar aquele paciente pro neurocirurgião abrir a caixa craniana e tirar aquele hematoma que tá aumentando a pressão intracraniana. Mas, via de regra, o tratamento do paciente com AVC, tanto isquêmico como hemorragia, o tratamento é clínico, tá? É de controle de fator de risco, como a gente tá falando. Quem quiser fazer perguntas aqui pro Dr. Leonardo, liga na nossa produção no 3559-3903. A gente tá ao vivo no site www.topcultura15.com.br. Dr. Leonardo, tem as sequelas, né? Que a gente escuta falar demais. Ah, a pessoa teve sequela, ela ficou com algum lado um pouco paralisado, tem dificuldade de locomoção. Quais são as principais sequelas sofridas pela pessoa que tem AVC? A sequela, na verdade, vai ser variável, dependente basicamente de duas coisas. Dependente de onde você teve a lesão, especificamente, da extensão dessa lesão, tá? E dependente também do tratamento que esse paciente recebeu na fase aguda do evento, né? Eu falo sempre pros pacientes e pras famílias que chegam no hospital, Ah, doutor, e a sequela? Gente, a gente não vai preocupar com sequela agora. A gente vai preocupar em salvar a vida, tá? Em controlar o fator de risco, em controlar a pressão, em controlar o diabetes, em controlar o colesterol, hidratar adequadamente o paciente. Claro que a gente já começa a reabilitar esse paciente a partir do momento que ele entrou no hospital. A sequela, muitas vezes, vai ser o quê? Vai ser a avaliação, vai ser uma avaliação de longo prazo, tá? Que aí é com acompanhamento com fisioterapeuta, acompanhamento com terapeuta ocupacional, com neurologista, com fonoaudiólogo, tá? Agora, a sequela é muito variável, vai depender de todos esses fatores que a gente conversou aqui, tá? Agora, tem desde pacientes que, infelizmente, evoluem pro óbito, vão morrer por causa do AVC, até pacientes que tem AVC e depois parece que não tiveram rigorosamente nada, entendeu? Ficam com quase sequela nenhuma quando ficam com alguma coisa. Então, a gama aí de possibilidades é muito grande, entendeu? Mas o que é muito importante é o tratamento. Quanto mais rápido a gente puder tratar, melhor o prognóstico do paciente. Mas compromete, por exemplo, a pessoa pode deixar de andar por causa de um AVC? Ela pode ficar com dificuldade de locomoção, ela pode ficar com dificuldade de mexer uma perna e, consequentemente, com dificuldade pra andar. Dificuldade de executar movimento com uma mão, executar movimento com um braço. Falar. Falar, entendeu? Expressar as emoções. Ela pode ficar meio que desconectada do ambiente, entendeu? Ela tá ali, de cor presente, mas por conta da lesão cerebral dela, ela não consegue se comunicar, não consegue interagir com o ambiente. Como eu tô falando, a sequela vai ser muito variável, vai depender desses aspectos todos que a gente tá conversando. E esses são os danos físicos, mas também os danos psicológicos. Você pode falar um pouco deles? O dano psicológico, ele pode acontecer não só por conta da pessoa se sentir limitada, né? Pelo fato de ela tá sequelada, entendeu? Tá com dificuldade pra falar, tá com dificuldade pra andar. Era uma pessoa que até há pouco tempo era, digamos assim, independente, agora se tornou dependente. Ou até, o que que acontece? Por conta da própria lesão cerebral, se a lesão interfere em algum circuito do cérebro que tá associado com processamento de emoção, a pessoa pode ficar deprimida, pode ficar ansiosa, pode ter distúrbio psiquiátrico dali pra frente. Isso depende muito de onde ela teve a lesão. E acaba atingindo a família junto, então, nesse sentido, né? Sim, atinge. Pelo mesmo motivo, né? Era uma pessoa que até há pouco tempo atrás era, digamos assim, teoricamente saudável, né? Produtiva, trabalhava, era independente e de repente é uma pessoa que se torna, infelizmente, completamente dependente dos outros, dependendo do caso, né? Então, nessa situação, a figura do cuidador é muito importante. A gente tem que tratar do paciente, mas tem que tratar do cuidador também, muitas vezes, né? Você tem que dar um suporte adequado, porque, obviamente, não é fácil, entendeu? Você se tornar cuidador numa pessoa querida sua, né? Que era independente e que de repente fica sequelada completamente dependente, com as suas variações, né? Então, a figura do cuidador é muito importante. A gente tem que ter cuidado com ele no que diz respeito à saúde também. Com certeza. Doutor Leonardo, a gente vai pra um rápido intervalo. No próximo bloco, ele vai responder as perguntas que vocês estão fazendo aqui pra gente. Quem quiser fazer mais alguma, liga no 3559-3903. A gente volta já.